Vamos lá? Vamos lá? Tá ouvindo melhor agora? Tô. O que tava acontecendo é que eu acho que tava com duas sessões abertas. A que eu mandei. E a que você me mandou. Aí eu escutava duas vezes. Ah, tá. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Eu sou Fábio Ferreira. Estou aqui nesta noite com o nosso amigo Ilustre, que compõe a Chapa Carlos Anzela Gomes. E hoje a gente vai conversar de um assunto sobre a região de Austin. E eu queria pedir o Tiago aí com as suas considerações, com essa andança por aqui pelo nosso bairro, pela nossa região, Carlos Anzela Gomes. Quais são as demandas que vocês têm ouvido e quais são os projetos futuros para 2021 aqui para a nossa cidade. Então, Fábio, a região de Austin, que é composta de diversos bairros, Marileia, Carlos Sampaio, aí Vila Guimarães, Cacuia, Rodilândia, tudo isso aí é uma região enorme que a gente chama de Austin. Sim. E eu enxergo a vocação dessa região como eminentemente o que ela já é. Uma região residencial. A gente pode ter alguma vocação de indústrias ou de empresas maiores de logística, por exemplo, na margem das duas rodovias. Na rodovia do Presidente Dutra e agora lá nos fundos da região com o arco metropolitano. mas na região de Austin como um todo, ela é eminentemente uma área residencial, um comércio que serve a essas residências dali daqueles bairros. Qual é o problema de Austin? O problema é a falta de qualidade de vida. Essa é a grande dificuldade que o povo que mora em Austin tem. Ali tem tudo para ser um lugar bom para se viver. Não é difícil. Não é difícil resolver aquele problema. São vários desafios a serem vencidos, mas para melhorar substancialmente a vida. Eu não estou falando em resolver todos os problemas. Estou falando em melhorar. Para melhorar a vida substancialmente de todas aquelas pessoas que vivem na região de Austin, não é um bicho de sete cabeças. Já dá para começar a melhorar rapidamente. Há problemas complexos e há problemas simples. Há muito... Por exemplo, vou dar um exemplo de um problema que se resolve rápido. Lixo. Eu ando pelos bairros, alguns sim, alguns não. Tem muito bairro com lixo. Lixo mesmo, abandonado. Lixo que fica ali permanente. Você conversa com os moradores. Não, isso aqui já está aqui um tempão. Não tiram. A gente lida e eles não vêm tirar. Uma outra reclamação é a falta de uma espécie de uma subprefeitura ou alguma agência da prefeitura na região para a pessoa não poder, não precisar se locomover até o centro de Nova Iguaçu. São coisas que dá para você resolver rapidamente. Agora, tem problemas que são mais complexos. Forçar água, por exemplo. No Capuio, o pessoal reclama muito a água. Já é uma coisa mais demorada, até porque você precisa forçar a barra com o governo do Estado e com a CEDAI. Para a CEDAI. Então, nós temos problemas de alta complexidade e de baixa complexidade. Muitas ruas sem saneamento básico e asfalto também afetam a qualidade de vida. O transporte tem uma grande vantagem nos termos de transporte. Passa ali uma ferrovia. Você ser servido de ferrovia é uma grande vantagem. Ainda mais a supervia que te leva para quase toda a região metropolitana e interliga a outros modais, como o BRT e o metrô. E algumas rodoviárias no trecho dos ramais. Então, isso é uma vantagem. Mas, para dentro do bairro, você tem uma dificuldade. A pessoa salta na estação de trem. Só que é longe. O cara que mora lá na Vila Guimarães, não tem como ele ir andando. Então, você tem que ter uma organização do transporte local, de preferência para o transporte alternativo. Por exemplo, pode ser o mototáxi, pode ser o Uber, pode ser a van. Uma cómbio, uma van. Desde que seja tudo arrumadinho, tudo legalizado. Então, o Fábio, a região de Austin, eu particularmente acho que é a mais abandonada do município de Nova Iguaçu. É a mais sofrida. É a que menos recebe atenção dos governantes, historicamente. Até que a Estrada de Madureira lá é mais esquecida. E o povo é muito magoado. Muito magoado com os políticos. Estão perdendo a esperança. E os desafios são alguns muito simples de resolver e não resolvem. E a gente vê aí, a gente tem notícia de iniciativas de fora, por exemplo, com o deputado Hélio, iniciativas que ele tenta desenvolver e não consegue. Parece que não é só incompetência. Parece até que tem um pouco de sadismo por parte dos governantes de Nova Iguaçu, que não deixam nem outras pessoas fazerem o bem para a Austin. É uma coisa impressionante. Você aí pode até dar seu testemunho a respeito disso. Você falou da água. Foi a primeira providência, porque era uma promessa de campanha do deputado, que sabe o sofrimento do povo de Austin, da Baixada em si. E a primeira providência dele foi ir até a CEDAI, falar com o presidente da CEDAI, que queria água. E ele até brincou com o presidente da CEDAI, uma brincadeira verdadeira. Minha mãe toma banho de canecão. E ele não acreditou. E ele pediu a água para todo o bairro. E eu estava lá presente com ele. A princípio, vão ser atendidas aqui mais de 15 ruas, que literalmente não tem água. E mais ou menos 2.000 a 2.500 famílias nessa primeira planta. Vão ser abençoadas nessa primeira planta. E o deputado tem uma visão de acabar com a politicagem. do carro-pipa. Os políticos parecem que estão beneficiando as pessoas. Tem gente que tira foto, agradece aos políticos por levar carro-pipa. E esse tipo de... Essa oferta que é feita, na época da eleição, 5 meses, 6 meses antes, eles trazem até de graça. Mas no decorrer dos anos, depois que passa a eleição, eles cobram R$ 50,00 mil litros. E a CEDAI cobra R$ 48,00, 15 mil litros por mês. Então, o que a pessoa paga em mil litros, ela teria água o mês todo pagando em 15 mil litros d'água. E a água, essa obra está quase sendo concluída. Está colocando tubulação nova. Por conta da Covid, atrasou um pouco, retardou. Inclusive, aqui eu já peço até desculpa a alguns moradores. Porque não tinha saneamento. Então, o principal, o que a gente precisa é a água. Então, eles fizeram asfalto. Aqui tem muitos lugares que tem asfalto, mas não tinha água. Então, teve que quebrar a calçada. Algumas partes teve que quebrar asfalto. E isso traz um certo transtorno. Porque já está há um ano, já, essa obra. Então, traz um certo transtorno. Mas é para benefício mesmo da população. Aí você vê o transtorno... Só te interrompendo um minuto. Você vê o transtorno de fazer as coisas da maneira errada. A água chega depois da pavimentação da rua e da calçada. Aí você tem que quebrar a rua e a calçada para passar água. É dose para mamute. É dinheiro, né? Jogado fora, né? É dinheiro público. É dinheiro, tempo. Quebra, constrói. Isso. Não é só o cimento. É o esforço do trabalhador. O dia que ele vai gastar mais. Tudo isso poderia estar sendo empregado em outras coisas. Mas pode continuar. Desculpa interromper. E você falou também, né? Que é uma das coisas que eu tenho batido na tecla. É que Aust não tem um local para você recorrer a nada. Por exemplo, com 16 anos eu tirei meu título de eleitor. Eu tirei identidade. Eu tirei carteira de trabalho em Aust. Hoje as pessoas não têm um local para tirar um documento em Aust. Apesar que alguns documentos hoje você agenda pela internet, vai lá e tira. Mas Aust não tem serviço básico nem essencial. A única coisa que Aust tem da prefeitura é coleta de lixo. Só. E mesmo assim ela não é eficiente em todos os locais. Então, a minha proposta é para trazer uma subprefeitura para cá. Para que as pessoas encontrem também o vereador na cidade. Os vereadores somem da cidade. E o vereador, ele nada mais... Ele só é um síndico do bairro. E o síndico tem que ser encontrado. Então, acabar com a sua cultura do vereador sumir da cidade. O vereador tem que estar na cidade. Tem que estar em toda Nova Iguaçu, né? Tem que estar... As pessoas têm... E Aust é o lugar que menos dá sorte com o vereador. Os piores vereadores são geralmente os que saem daí. Porque a gente vê, às vezes... Já teve ocasião de Aust eleger três ou quatro vereadores. Cinco. Cinco. É, cinco, né? Acho que foi daquela vez que tinham 29. Já teve cinco. Cinco vereadores e não tinha nenhum. Tinha cinco e não tinha nenhum. Né? Verdade. E é sempre o lugar mais abandonado. Sempre o lugar mais esquecido. É impressionante isso. Mas hoje eu tive no bairro Dom Bosco. Que fica ali na estrada de Madureira. Eu vou te contar um negócio, cara. Eu não sei como é que... Como é que esses caras colocam a cabeça... São no travesseiro. Sinceramente. O abandono. As pessoas vivendo no meio do lixo. Sabe? É uma coisa inacreditável. Inacreditável. A gente dá vontade de filmar para fazer um protesto. Mas também... A gente tem que respeitar as pessoas que moram lá. Ah, eu também não vou ficar fazendo politicagem barata. Mas é revoltante. É revoltante. Olha, você falou da coleta de lixo. A coleta de lixo em Austin funciona para o lixo regular. O lixo orgânico. Esse lixo do dia a dia. É isso aí. Mas para entulho, não. Tem entulho em Austin inteira. Todos os bairros de Austin que eu passei tem entulho. E ali as pessoas falam... Por exemplo, um terreno baldio. Que as pessoas jogam o entulho. Porque não tem um disco entulho que funcione. Porque não tem... Eu poderia ter uma caçamba para entulhos mais complexos, né? Tudo bem. Não dá para passar com a regularidade que passa o lixo comum. Mas não pode chegar a esse ponto. Fala. Pode falar. É porque a gente não tem uma base. Não tem aonde recorrer. Geralmente, o serviço básico da cidade fica na mão de algumas pessoas. Por exemplo, aqui já teve muita cultura de vereadores. É ser o dono da draga. Ser o dono do caminhão. E se ele não se simpatiza comigo, ele não me atende. Mas a gente vai acabar com isso. O serviço tem que estar dentro da instituição. Independente se você gosta do eleitor ou não gosta. Se ele votou em você ou não. Quando você ganha a eleição, você é o vereador. É o prefeito. É o vice-prefeito de toda a cidade. E o serviço tem que ser prestado para todos. Então, você não tem aonde recorrer. Entendeu? Então, você não consegue. Tem que concentrar. E no nosso mandato, a gente vai concentrar. Vai trazer uma subprefeitura. E os serviços vão ser lá. Você vai buscar lá dentro. Não tem isso, não. É igual o deputado chegou aqui no final do ano para passar o Natal. Ele teve que ligar para a prefeitura. Estava tudo escuro. E tinha tido aquela chuva de granizo. uns três meses atrás, antes do Natal, do ano passado. Foram dois meses atrás. Dois meses antes. Dois meses antes. Mas a cidade estava abandonada. Aí o deputado foi andar na rua. As pessoas começaram a cobrar dele. Poxa, deputado, a rua está toda escura. É entulho na rua. O senhor não pode fazer nada, não. Ele ligou para a prefeitura. E falou, gente, aqui já era abandonado. Está mais abandonado ainda. Aí eles enviaram, isso foi dia 22 de dezembro. Enviaram um caminhão de iluminação. Aí falaram, não, as pessoas têm que ligar. Gente, a gente teve uma chuva de granizo. Quebrou as lâmpadas. Entendeu? Então, assim, não precisa das pessoas ligarem. Isso é um serviço emergencial. Tem que botar o pessoal na rua para trocar as lâmpadas. Trocar os braços quebrados. E a gente rodou aqui o bairro todinho. Trocamos lâmpadas. Fiquei até de madrugada acompanhando. Trocou as lâmpadas dos postos todinho. Mas eu tenho uma proposta. Para quê? Para que a gente crie um aplicativo para toda Nova Iguaçu. Acabar com esse negócio. Iluminação também fica na mão de alguns. Você imagina, eu pago, conta de luz e pago pela iluminação. É uma obrigação. Esse serviço é uma obrigação. Então, eu tenho que ir na casa de algumas pessoas. Algumas pessoas que prestam serviço para a prefeitura. E se ela não gosta de mim. Se eu não tenho simpatia por mim. O meu poste fica escuro. A gente vai acabar com isso. Vamos criar um aplicativo. Qualquer cidadão, em qualquer canto de Nova Iguaçu. É uma proposta. Ela tira uma foto. Todo poste tem uma plaquinha. Tira a foto daquela plaquinha. Dá o nome da rua. E vai direto, entendeu? Para a central de atendimento. E as pessoas que estão de serviço. Já vai ter o nome da rua tudinho. Porque, se não, ninguém consegue iluminar nada. Porque tem que pedir benção. Deixa eu te falar uma coisa, Fábio. Isso aí eu tenho prometido. Até quando eu converso com as pessoas na rua. Porque a nossa campanha é muito simples. Não tem muito recurso. E a gente... Isso é bom. Isso não é ruim. Tem uma campanha simples, é bom. A gente quer o apoio do povo. E não do empreiteiro. Não dos grandes empresários. Colocam dinheiro para depois tirar uma porção bem maior. A gente sabe como é que é. A nossa campanha quer apenas o apoio do povo. Se não for para ser assim, é melhor não ganhar. Deixa eles que já fazem do jeito errado. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte. Olha, eu estou te pedindo a sua confiança. É a única coisa que eu posso retribuir a sua confiança. E depois eu quero que você cobre. Porque essa questão do eleitor comunicar o que ele está precisando para o poder público é uma questão de eficiência para a administração. Isso é um ganho para a administração. Em qualquer lugar, ter o feedback da população, que no caso é o cliente, vamos dizer assim, comparando com se fosse uma empresa, esse feedback, isso é precioso. Se você for falar do ponto de vista gerencial, é fundamental ter isso. Mas por que não dá para ter isso? Aí é que está o X da questão. Não dá para ter isso porque quando tem politicagem, quando você opera nessa política sombria em que você precisa de um vereador para trocar uma lâmpada, isso é ridículo para caramba. É ridículo. Olha, eu vou falar um negócio. É ridículo. E tem gente que tira a foto e agradece ainda porque trocou uma lâmpada. Bota faixa. Não, bota até faixa. Aquelas faixas de rafia, manda fazer. Isso é uma obrigação. É, o próprio vereador às vezes que manda fazer. E, assim, é coisa mesmo... Até para o cara, para o vereador, é ridículo demais isso. Ele podia fazer uma política muito... Ter o mesmo resultado fazendo coisas bem mais elevadas. E a gente fica refém disso. Se você tem o aplicativo e vai ter, se a Rosângela for prefeita, vai ter... O aplicativo, quando for solicitada o desenvolvimento desse aplicativo, não é uma coisa de uma hora para a outra... Isso faz até pelo WhatsApp. É tão simples isso, Tiago. É, é. Não, mas olha só... É até pelo WhatsApp. Sim, mas o WhatsApp... Mas muito básico isso. O WhatsApp, você vai ter que ter um WhatsApp para cada setor da prefeitura. Aí você não... É difícil para o cidadão ter todos aqueles WhatsApp. Ou se você tem um aplicativo, o aplicativo faz a triagem e joga para cada setor. Não, mas você pode regionalizar. O exemplo, em Alche tem uma subprefeitura. São mais de 100 mil habitantes. Já fica um carro por aqui, entendeu? Uma hora vai... Mas depois vai ficar só na manutenção mesmo, né? Uma hora vai ter que ficar na correria para iluminar tudo. Porque está tudo escuro. É, verdade. No início vai ter que ter uma força-tarefa, né? Força-tarefa. Depois que você resolver isso, você passa... É só administrar os problemas pontuais. É isso aí. Mas a gente vai fazer um... A gente precisa disso. A gente tem que se comunicar com a população. Sabe? A população tem que falar para mim. Eu, Thiago... No caso, a Rosângela vai ser prefeita, mas eu também. A gente vai estar junto. Mas, Rosângela, olha só. O entulho aqui não está vindo. O disco entulho não está funcionando. Olha só. Tem um problema aqui da falta d'água. Eu sei que vocês são prefeitura, não são CEDAI, mas dá uma força para a gente. A gente vai lá na CEDAI. Sabe? Porque a gente é... Exerce um cargo quando a gente é prefeito e vice-prefeito, e até o vereador, ele é um advogado do povo. É isso aí. Ele é um advogado. Ele não tem que fazer apenas as suas atribuições. Ele tem que fazer coisas que estão fora das suas atribuições, se são lícitas. O cara não pode pressionar o governador? Pode, pô. Pode, pô. O governador, olha só. Minha comunidade aqui e tal está com problema. Dá uma força, me ajuda. Me ajuda, porque são todos fluminenses, como qualquer morador do Leblon, como qualquer morador de Ipanema. Sabe? O cara mora em Austin e merece receber água também. Então, eu tenho que defender o povo. Esse é o papel. Quem não quer agir assim, não devia se candidatar. Verdade. E, por outro lado, se o povo quer alguém que vá ser seu defensor, tem que escolher melhor. Tem uma frase famosa que diz o seguinte. Não tem sentido nenhum você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É verdade. Eu não acredito que a população de Nova Iguaçu vai querer resultados diferentes escolhendo a mesma coisa. Esse ano não tem sentido isso. E eu tenho certeza que a mudança vai vir, se Deus quiser. É a hora da mudança, né? Mas, ô Fábio, até pedi para que você contasse para os nossos espectadores dois episódios que ocorreram, que a gente teve conhecimento, que eu sei a história, mas eu gostaria que você contasse, que é a questão da climatização e a questão daquela unidade de saúde que não foi feita aí em Austin. eu queria que você contasse isso, porque isso é muito importante que as pessoas saibam. Eu fazia parte, né? Eu falo que eu faço parte, mesmo tendo sido exonerado para vir candidato, eu costumo dizer que eu faço parte do gabinete do deputado, né? Acompanhei o deputado nesse mandato dele, né? Nesses dois anos. E o deputado tem um projeto de climatizar todos os colégios de Nova Iguaçu. Mas, a princípio, tem que iniciar de algum lugar. E ele é muito preocupado, né? Com o bem-estar, não só dos alunos, mas dos profissionais, né? Que ali trabalham. E eu estive visitando vários colégios, Thiago. Eu fui no colégio Valfredo, eu fui no Enilza, eu fui no Altair Pimenta, no Brigagão. Eu fui em vários colégios de Austin, né? Conversei com diretores para saber as necessidades. O deputado pediu para que eu fosse. E a necessidade, né? De climatizar é muito grande. Você acredita que tem colégio que criança tem que levar? Nem água tem, gelada. Não tem um bebedouro decente. E o deputado também se preocupa com isso. E tem criança que leva a garrafinha d'água de casa para beber água gelada no decorrer das quatro horas, cinco horas que ficam no colégio. E o deputado, ele disponibilizou essa verba para climatizar quase todos os colégios de Austin. E até agora, nada. Nenhum colégio foi climatizado. Nenhum colégio. Para climatizar e comprar bebedouro. A gente vai iniciar o ano de 2021. Os colégios ficaram fechados por conta da Covid e nada foi feito. Alguns colégios receberam verba, né? Para reformas. Na saúde, o deputado enviou dois milhões para cá, para dentro do bairro. Ele mandou um milhão de reais para fazer uma unidade básica de saúde aqui na Travessa Carlos Sampaio, na Vila São Miguel. Eu estive ali acompanhando o subsecretário da Prefeitura de Nova Iguaçu em algumas ocasiões. e já se passou um ano. Essa verba, ela bateu em dezembro do ano passado. E até agora, nada, não tem nada pronto. Não conseguiram o terreno. Então, o deputado está preocupado. O deputado tem disponibilizado verbas, mas ele não pode executar. Porque o administrador da cidade é o prefeito. É isso que as pessoas não entendem, né? Ele disponibilizou mais um milhão de reais para queimados. Por quê? Aí você está falando, Fábio, você já está entrando em outro município? Não, mas foi para fazer uma unidade básica lá em Três Fontes. Ali é fronteira. Uma rua é queimada e é outra no Nova Iguaçu. Acaba atendendo. Acaba atendendo o Nova Iguaçu também. Acaba atendendo. Então, em um quilômetro e meio, era para a gente ter aqui duas unidades básicas de saúde. e no próximo ano, já era para a gente estar construindo a terceira em outros bairros. Tem o Zenit, tem o Tinguazim, vários bairros abandonados que não têm uma unidade básica de saúde. A gente tem uma UPA aqui no centro, desafogaria, né? E levaria a saúde para dentro do bairro. Não só saúde, né? A gente está deixando também de gerar emprego. A gente deixou de gerar saúde e deixou de gerar emprego para dentro do bairro. Então, o deputado está trazendo verba. Inclusive, por isso que ele está me tirando do gabinete dele para me colocar lá na prefeitura. Porque ele tem mandado verba, vai mandar mais verbas e tem que ter alguém para fiscalizar. Para fiscalizar. Porque senão, nada vai acontecer. É. Isso acontece também com a Rosângela. A Rosângela é campeã de emendas parlamentares para o Norte do Açú. Só para a saúde, para vocês terem uma noção, ela já mandou 100 milhões de reais. E a gente não vê o resultado, né? Na ponta da linha em serviço para a população. Por isso, até que ela decidiu que o... Ao perceber que mandar o dinheiro não resolve, ela decidiu se candidatar a prefeita, porque se não vão resolver, ela vai resolver. É isso aí. Tem que ter alguém para executar essas verbas. É. O mais difícil seria a verba. A verba chegou, mas não tem ninguém para executar essa verba. Eu estou com um invasor aqui na live. Vem um invasor aqui na live. É... Não sei se vocês estão escutando. E eu esqueci de falar também, Thiago. Eu esqueci de falar que lá em... Só em Três Fontes, em Três Fontes é um bairro muito esquecido. Se você veio aqui no centro e achou que o centro é esquecido, o Três Fontes é mais esquecido ainda pelo poder. É. O deputado enviou mais de um milhão e meio. Ele enviou 500 mil reais para a reforma do colégio lá. Nelson Carneiro, que é um colégio que está dentro da divisão ali de queimados, mas atende, né? porque é a fronteira. E mandou mais um milhão para construir uma clínica. Então, um bairro que nunca recebeu nada. Muitas ruas, nem água. Não tem água também, não tem asfalto. O deputado já enviou um milhão e meio e nada foi feito. Você vê, a gente está conversando aqui e a gente percebe que é a maioria dos problemas é incompetência, é ineficiência, é falta de compromisso. com a população. Verdade. Então, assim, é inevitável, gente. Se não houver mudança, se não trocar tudo na Câmara e na Prefeitura, não tem jeito, não tem solução. Nós precisamos mudar os vereadores, todos, todos. Não votem vereadores mandados. Nós temos excelentes nomes esse ano, muitos bons nomes. e um desses nomes é o Fábio, é o Fábio Ferreira, o Fábio do Hélio Negão, o Fábio do Bolsonaro, seu número é 10100. Nós, eu e Rosângela, temos também, você me permite, Fábio, a live é sua, mas eu vou falar aqui da coisa que mais empolga a gente. As duas coisas que mais empolgam a mim e a Rosângela e que vai melhorar muito a vida do povo de Austin. Primeiro, a gente quer criar emprego. Nova Iguaçu é campeã brasileira de desemprego. Campeã brasileira de desemprego. Dos 5.570 municípios, vou repetir, 5.570 municípios, Nova Iguaçu é o número um do Brasil, foi o número um do Brasil em 2019. O pior município do Brasil em termos de emprego. Foi o que mais perdeu postos de trabalho formais em 2019. O prefeito tem feito todo o esforço para conseguir o bicampeonato agora em 2020. É um bicampeonato que não nos orgulha. A gente vai criar emprego. Isso vocês podem ter certeza, povo de Nova Iguaçu, criar emprego vai ser uma obsessão para a gente. Só que não adianta, eu criar o emprego e a mamãe e o papai que tem seu filho pequeno não tem onde deixar as crianças. Também não adianta a mãe arrumar o emprego. Vamos dizer, o marido já trabalha, ela vai arrumar o emprego e não tem onde deixar as crianças. Ela acaba não indo trabalhar. Ela fica em casa. Verdade. Porque não tem uma escola em tempo integral, porque não tem uma creche. Nova Iguaçu tem apenas quatro creches e outras... A de áudio fechou. tinha duas, não existe também aos creches. Olha, é o que eu mais escuto. A seguinte frase. A de tal lugar fechou. A de tal lugar fechou. Com quem eu converso, de qual bairro que for, ele fala assim, a do tal bairro fechou. Hoje eu escutei essa frase que você falou aí agora, mudando só o bairro. Aqui, tem uma aqui a 30 metros da minha casa. não fechou, não, mas não está funcionando mais como creche. Nós vamos fazer 20 novas creches em Nova Iguaçu. A mãe vai deixar o filho de manhã e vai buscar no final da tarde. Escolhe em tempo integral. Escolhe em tempo integral com a criança entrando. Às sete da manhã, toma o café. Estuda na parte da manhã, meio-dia, almoça. De tarde, atividades. Pode ser futebol, pode ser natação, pode ser uma aula de música, de xadrez, de web design, informática. Nós vamos fazer conforme a disponibilidade. Cinco horas, almoça e vai para casa. Você tira das costas dos pais esse problema de não ter onde deixar o seu filho. O filho vai ter uma alimentação com boa condição nutricional, que isso é importante, para o desenvolvimento físico e mental da criança e vai desenvolver suas habilidades nas atividades, vai estudar e vai permitir aos pais menos despesa, tanto de botar alguém para cuidar das crianças, quanto com a própria alimentação. Porque a criança vai fazer durante os cinco dias úteis, cinco dias da semana que tem aula, vai fazer praticamente todas as refeições na escola. Então, a gente vai ter um ganho de qualidade de vida, porque a renda das famílias vai crescer com isso. A mãe e o pai vão trabalhar, quando a mãe é solteira, não tem jeito, ela tem que deixar o filho com alguém, ela vai poder deixar em segurança, a renda das famílias vai melhorar, a vida das famílias vai melhorar. E a cidade como um todo vai crescer, porque o consumo vai aumentar, novas empresas vão abrir. E você aí inicia um ciclo virtuoso na economia de Novo Açú. Isso é o nosso carro-chefe. O povo de Novo Açú pode ficar tranquilo, o povo de Austin vai se beneficiar muito com essas medidas, porque o que falta em Austin fundamentalmente é qualidade de vida. E a gente vai levar essa qualidade de vida para o povo de Austin. Só mais uma coisa sobre Austin. eu percebi que é uma demanda, olha, mas me falam isso muito, 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 área de lazer. Falta área, muita área de lazer em Austin. Fazer praça não é a única política pública, tem gente que acha, o atual governo, por exemplo, fez algumas praças, até fez algumas praças na cidade, isso não é a única, mas é importante, é importante fazer área de lazer, porque você apraça o local do encontro das pessoas, o lugar que vai jogar bola, o lugar que os idosos vão jogar sua dama, sua carta, depois de aposentados, isso também é muito importante. E eu tenho escutado isso da população, o pessoal reclama, as mães reclamam que não tem área de lazer para as crianças, então isso também é uma coisa que num bairro, numa região eminentemente residencial como a Austin, também é muito importante. Podem esperar que a gente vai atender essa demanda. Thiago, você falou de geração de emprego, o deputado ele enviou uma verba para a Polícia Rodoviária Federal para fazer uma base aqui no arco, na altura de Japeri, que vai ser essa base, e segundo os dados, segundo a Polícia Rodoviária Federal, falou que foi procurada por empresários e que eles disseram que se tiver segurança no arco vai gerar muito emprego ali. O arco tem um potencial muito grande para geração de emprego, é uma via muito boa, muito boa, dá acesso a vários lugares e o deputado preocupado com essa geração de emprego, ele fez essa doação de quase 2 milhões para que essa base da Polícia Rodoviária Federal fosse vai ser construída, vai iniciar essa base. E outra coisa que você fala da educação, eu passo ali em Santa Rita, tem uma escola técnica federal ali, o Cefete, e se for para sair daqui de Austin pegar a Dutra, leva uma hora para chegar lá, pega aquele engarrafamento da Dutra, tem que pegar dois ônibus, tem que soltar ali no viaduto da posse, pegar outro ônibus e eu andei passando lá perto e eu falei, se colocasse um transporte para esses jovens, incentivasse para eles irem para a escola técnica, tem vezes que sobra vaga naquela escola, porque ela é difícil de acesso. Você imagina alguém sair de Austin, sair lá de Cabo Sul para ir para lá, pagar duas passagens. A prefeitura dá um acesso através de transporte. Aqui pelo arco, passando por dentro, são 15 minutos, saindo do centro de Austin, passando pelo arco até chegar na escola. 15 minutos, vê quantos alunos já estudam lá. Porque ali, pertinho do Cefete, tem o arco, tem o trivo de Adrianópolis, do arco metropolitano. Só que em Austin não tem acesso. 15 minutos. 15 minutos, exatamente. Incentivar os jovens a irem para a escola técnica, mas como? Como dar acesso para eles? O arco metropolitano é um presente para Austin. E outra coisa, a entrada é ilegal, é uma entrada ilegal, não é uma entrada legalizada, a gente tem que legalizar. Não, não, aquilo ali não existe. e tem também na altura do bairro Barão de Guandu, ali como quem vai para Tinguar, ali perto de Vila de Cava, também tem uma entrada clandestina dessa. Ou seja, o poder público não faz, o povo faz. Só que o povo não tem condições de fazer da maneira certa, da maneira adequada. Não tem que parar esse negócio do poder público chegar depois da porta arrombada. O poder público tem que chegar antes. Fábio, vou falar um negócio para você. Nova Iguaçu não tem secretaria de planejamento. Não tem nesse governo, não tinha no anterior, não tinha no outro, não tinha no outro. Às vezes, colocam o nome planejamento junto com outra secretaria, por exemplo, com a de fazenda. Agora, nem isso, nem o nome mais bota. Mas tinha o nome, mas também não tinha planejamento. Não tem planejamento. A cidade de Nova Iguaçu não sabe para onde quer ir, sabe? Ninguém sabe, ninguém propõe isso, ninguém debate isso. Eu falo igual um maluco sozinho a respeito disso já há algum tempo, mas ninguém está nem aí. Infelizmente, nem o empresariado, nem o empresariado, nem as associações comerciais, nem as associações de lojistas, ninguém está nem aí. O pessoal está só preocupado com o seu. infelizmente. Eu sou candidato, mas eu não vou ficar aqui incensando e passando pano. A verdade é essa. A gente, o povo de Nova Iguaçu tem que tomar as regras da cidade. Não adianta esperar dessas lideranças políticas, dessas lideranças empresariais, dessas lideranças sindicais, de nenhuma natureza. é todo mundo pensando só no seu pirão, farinha pouca, o seu pirão primeiro. Tem que mudar tudo em Nova Iguaçu. Tem que mudar tudo. A gente tem que renovar a Câmara Municipal. Isso eu peço quem está assistindo, vote 10, 100 para vereador. Vote 10 para prefeito Rosângela Gomes. E nesse que vos fala para vice-prefeito. eu peço para você, eleitor de Nova Iguaçu, se você ama Nova Iguaçu, mude. É lógico que nem todos que vão ser eleitos vão ser excelentes. Mas os que estão lá você já sabe. É ruim. São ruins. São muito ruins. O prefeito de Nova Iguaçu, olha, eu vou te falar um negócio. Prefeitos igual a ele tinha que ser eleição seis meses. porque, olha, nessa semana o que eu vi de gente fazendo manutenção, pintura, limpeza na rua, essa semana está uma maravilha. Sexta-feira, depois de amanhã, Nova Iguaçu vai estar um brinco. Chega de maquiagem, né? Passou a eleição, acabou. Aí são quatro anos. Mas mesmo assim não está muito bom, não. Ele dá aquela maquiagem e fica mais ou menos. Gente, tem que mudar tudo. Vamos mudar. você de Austin e de toda a cidade de Nova Iguaçu se confia no presidente Bolsonaro, se confia no deputado Hélio, se confia no Thiago. Vote. No Fábio para vereador, 10, 100. É um homem de Deus, um homem confiável, um homem que realmente vai fiscalizar a prefeitura, que esse é o papel do vereador. Vai ser um advogado do povo. eu quero dizer para você, Fábio, o seguinte, você falou a ideia do aplicativo para cobrar a prefeitura dos serviços públicos, mas eu acho que você também, como vereador, tem que, depois de ser eleito, ter um WhatsApp para você ser demandado pelo povo, porque você é advogado do povo, você vai receber uma procuração do povo para representá-lo. Então, fica aqui a minha sugestão. Eu acho que você com certeza vai aceitar essa sugestão e o povo vai ter um bom representante, eu tenho certeza disso. Eu já tenho feito esse papel de fiscalizar, não fiscalizar porque eu não sou vereador, mas de ir até as instituições a mando do deputado, trabalhando no gabinete dele para ver as necessidades. Então, visitei várias escolas, fui em secretarias, cobrar as verbas que o deputado envia. Ele faz questão que vá lá pessoalmente cobrar, ele liga, ele cobra, mas nada foi feito. Então, assim, e quando eu vou em colégio, Thiago, engraçado, eu pergunto às diretoras, as diretoras são, se os diretores de escola são os heróis, são pessoas que tiram dinheiro do bolso, pessoas que fazem rifa para pintar o colégio, pede ajuda a amigos. E eu perguntei, vem cá, mas os vereadores, a prefeitura, vem fazer uma visita, saber das necessidades. Eles falaram que não, eu não entendo. Eu falei, gente, qual é o papel do vereador, então? O vereador tem muito trabalho, tem muitas escolas, tem muitos postos de saúde, tem hospital, tem que fiscalizar, tem que saber as necessidades, tem que trazer qualidade de trabalho para os funcionários, é cobrar, mas tem que trazer qualidade, tem que dar condições. E eu fiquei chocado de saber que ninguém faz isso. E eu, como assessor de gabinete de deputado federal, estava fazendo isso. Você falou um ponto interessante aí. O funcionário público de Nova Iguaçu acontece um fenômeno, eu observo esse fenômeno há um tempo. Quanto mais o servidor público de Nova Iguaçu trabalha, pior é o salário. Os que mais trabalham são os que ganham menos. É impressionante. Mas por quê? A folha de pagamento de Nova Iguaçu é altíssima. Se você pegar a planilha da folha de pagamento mensal, você tem ali 15 mil pessoas recebendo salário todo mês. Só que a maioria, não sei se é a maioria, não vou dizer se é a maioria, porque eu não tenho o número exato. Mas muitos são cargos comissionados. Então esse cargo comissionado é para atender o vereador, é para atender o fulano, é para atender o ciclano, e é recurso que devia e poderia estar indo para melhorar o salário do servidor público efetivo. E não vai, por causa da politicagem. Isso precisa mudar. Eu só vejo, infelizmente, eu só vejo na nossa candidatura a prefeito, alguém disposto a mudar essa questão dos comissionados. e eu espero até você como vereador que você cobre isso, que a gente precisa diminuir essa folha de pagamento de despesas desnecessárias com esses aspunes, esses assessores que não fazem nada e só criam despesa para a cidade de Nova Iorque. É isso que eu tenho pedido às pessoas. Não adianta votar só em mim, tem que votar também na minha prefeita. A Rosângela é uma pessoa que tem abertura lá em Brasília, já é uma deputada federal, tem uma abertura, vai conseguir trazer verbas para cá, para tudo isso que a gente está conversando nessa live, para esse crescimento. E dá para a gente transformar Alxi numa cidade, são mais de 100 mil habitantes, tirar essa coisa de bairro, de sub-bairro de Nova Iorque, então eu peço no dia 15, 10, 100, mas com 10, Rosângela. É isso aí. Tem que fazer essa dobradinha. Rosângela, Thiago Rachid. E o pessoal de Queimados, eu vi aí, entrou aí, nos cumprimentou, o nosso Luiz Costa. Quem for de Queimados, estiver assistindo, vote para vereador, 77333, Luiz Costa. Um grande, um grande queimadense, um cara que vai realmente fazer a diferença na Câmara Municipal. é isso. Thiago, é um prazer ter você aqui na live, os nossos amigos aqui de Alxi, conhecer um pouco do nosso vice, conhecer um pouco também, das ideias também do candidato, porque tem muita gente ainda sem saber e não conhece as ideias dos candidatos. Tem muita gente indecisa, é verdade. Tem muita gente indecisa. Então, que essa live aqui seja para abrir a mente das pessoas que estão indecisas, ver que a gente tem como fazer, porque tem uma ligação com Brasília, tem uma ligação com o presidente, tem uma ligação com o Hélio, o deputado Hélio, alguém que já está fazendo na cidade, já está trazendo verba, mas não está vendo nada a ser executado, tentando fazer também, fazendo e tentando fazer mais e sendo impedido de fazer. É verdade. Te agradeço aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu estou aqui de novo com o invasor aqui, o Tiaguinho. É o papai agora, né? É. Uma boa noite para todos, obrigado pelo convite. E nós seguimos aí na campanha até sábado, até sexta, né? Sexta que é a data regulamentar aí. Falou, Fábio? Falou? Um abraço. Fica com Deus. Forte abraço, vote 10 para prefeito e 10 para vereador. Um abraço. Tchau, Pássio. Fica com Deus. Tchau. Obrigado aí, pessoal, por ter ficado com a gente até agora. Esse aí foi Tiago Rachid, nosso vice, que completa a chapa com a Rosângela Gomes, 10. Vamos lá, povo de Auxa, dá essa força aí, vamos mudar. Já tivemos cinco vereadores e nada foi feito. É hora de transformar esse bairro numa cidade. Vamos junto. Obrigado aí a todos.